Uma caminhonete foi roubada há 10 dias na cidade de Morrinhos. Ela tinha rastreador, mas desapareceu do mapa. Só que nesta segunda-feira, foi identificado que ela estava aqui, nessa oficina que fica no setor Cidade Jardim, aqui em Goiânia. Prontamente, o pessoal já entrou em contato com a polícia militar através do batalhão do choque. Aí foi fácil. A polícia montou todo um esquema e três suspeitos foram presos. Tenente, conta pra gente como é que foi a ocorrência. Bom dia a todos. O batalhão de choque recebeu a denúncia de que um veículo que havia sido roubado há aproximadamente 10 dias na cidade de Morrinhos, teria seu localizador apontado nesse endereço que nós estamos aqui agora. A polícia, de imediato, montou uma operação e deslocou até o local, onde nós abordamos um dos indivíduos já realizando o desmanche da caminhonete. Além da caminhonete, o que mais de legal foi encontrado aqui? Praticamente quase todas as peças da oficina são de procedência duvidosa ou não têm a sua origem comprovada. No local, nós conseguimos identificar, além dessa caminhonete que estava sendo desmanchada, pelo menos mais três veículos, um já com certeza de registro de roubo, que já haviam sido totalmente desmanchados. E olha só, na hora que a polícia chegou aqui, foi um corre-corre danado. Teve gente até tentando se esconder dentro do banheiro, mas não teve jeito. Pois é, foram detidos aqui no local três indivíduos, o dono do estabelecimento e dois funcionários. Sendo que esses dois funcionários já haviam passado pelo artigo 180, a receptação, e um deles tentou invadir da equipe e se escondeu dentro do banheiro, onde permaneceu ali por alguns minutos, até a equipe localizá-lo. Ô, tenente, a gente sabe que hoje é tudo muito caro, né? E tentar economizar é o que todo brasileiro pretende. Mas muita gente recorre a esse tipo de estabelecimento para comprar uma peça e achando que está fazendo um bom negócio. Mas se a peça for roubada, é problema. Sim, tudo que você compra, você tem que procurar saber a origem dela. Você, provavelmente, comprando uma peça abaixo do valor dela de mercado e sem a devida nota fiscal ou a procedência dessa peça, você está correndo o risco de estar fomentando o crime de roubo.